Eu sou a Cíntia, sou professora, formação em História, toda formação em História, e esse texto é recitado numa pesquisa desenvolvida junto com todos os membros do Lafronte, né, e também foi vinculado, organizado para ser desenvolvido junto com uma pesquisa de pós-doutorado, no curso de História da União Oeste. Enfim, foi um texto que eu tentei organizar para fazer o processo de conclusão, a gente precisa fazer um relatório no final para ver se você conseguiu minimamente desenvolver uma parte dessa pesquisa ou não, né. Quando você faz o processo de seleção para o pós-doutorado, você faz uma proposta de trabalho, né, e boa parte dessa proposta de trabalho minha eu acabei conseguindo desenvolver mais ela na docência, né, que foi tentando participar junto com outro docente, o Antônio de Pana, e uma outra estudante também que estava fazendo pós-doutorado, a Adriana, que ingressou depois, mas organizar algumas disciplinas, organizar alguns cursos, né, e eu tive uma participação tanto quanto limitada, porque logo que eu fiz esse processo de seleção para o pós-doutorado, tinha saído a bolsa e tudo, depois eu perdi essa bolsa por causa do vínculo, né, eu fiz seleção na sequência para eu trabalhar como visitante na Unila, e aí virou um tumulte, veio a gravidez, né, então foi pós-doutorado, uma gestação, e a pesquisa e trabalhando na Unila também como professora visitante, então foi um período bem tumultuado, eu cheguei várias vezes a pensar em desistir dessa pesquisa, pensar em desistir do processo de escrita, do texto, né, mas com a licença maternidade, durante a licença maternidade eu consegui cumprir parte do programa do pós-doutorado, né, que era perto, lugar para eu ir, para viajar, o Martinha junto, eu amamentava no meio desse período, né, e deu também um fôlego a mais porque conseguiu prorrogar o prazo do pós-doutorado, porque sem bolsa também, eu fiquei bem desanimada em estar desenvolvendo ele, né, mas eu consegui prorrogar, e aí deu um tempo, um fôlego maior, para tentar concluir uma parte das atividades que tinham ficado para trás, né, que eu parei de desenvolver logo que eu comecei na Unila. Enfim, e aí é um pouco isso, né, e esse texto, ele sistematiza, é uma pena que o Robert, ele não está participando, mas uma das principais entrevistas, né, ela foi feita por um contato que o Robert estabeleceu, que foi, logo que eu fiz o projeto de pós-doutorado, que a gente foi realizar a entrevista, né, que é o pai de um cunhado dele, né, a propriedade rural com a qual a gente foi realizar uma das entrevistas, e tinham dois trabalhadores rurais lá, pequeno proprietário de terra, né, que estavam participando dessa entrevista. Outras conversas e atividades, elas foram feitas com pessoas que eu conheço, que eu tenho contato, principalmente na cidade de Guaíra, né, mas não foram gravadas, né, principalmente pelo fato de serem pessoas mais próximas e muitas vezes falarem sobre coisas que não falariam numa situação de estar usando um gravador, né. Enfim, e uma parte importante das entrevistas que aparecem no finalzinho, bem sem fôlego, né, foram realizadas junto com a Sandra, com o Eric, né, Eu não lembro se eu cheguei junto com o Gabriel fazendo entrevista, acho que não, né, Gabriel? O Gil, será que eu fui com você, Gil? Não, que eu me lembro, assim, claro, a Sandra e o Eric que participaram de boa parte das entrevistas. Então, as entrevistas realizadas nas propriedades rurais, pequenas propriedades, né, eu acho que com o Jandir. Jandir, eu cheguei a fazer entrevista contigo junto ou não? Acho que ele não tá ouvindo. Bom, enfim, vocês me desculpem se eu esqueci alguém, mas algumas entrevistas, eu tava com um barrigão enorme, né, e a gente ia fazer essas entrevistas, né. E a Sandra participou, eu lembro especificamente da Sandra, né, e o Eric. A Sandra, ela tem um conhecimento muito grande, porque ela pesquisa na área, né, e ela também já morou em pequenas propriedades rurais, conhece um pouco como que é essa vivência no campo, né, então teve várias coisas, assim, que a Sandra tinha percepção, sensibilidade pra perguntar no momento da entrevista, que muitas vezes nós não tínhamos. Então, a participação da Sandra durante as entrevistas, né, nas visitas, foi muito importante, eu acho que, com relação a essa percepção e essa sensibilidade de quem já morou também no campo, em pequenas propriedades. E aí tem uma parte também desse texto que apresenta uma tabela, uns dados, eu acho que, não sei se foi o Giovanni ou o Gabriel que organizou esses dados, né. Não tenho certeza qual dos dois, né. Foi você, Ju, ou foi o Gabriel que organizou aquela tabela? Enfim, o Eric, né, organizaram esse material, essa tabela, né, que precisa ser atualizada também, que tá apresentada ali, mas é um texto que tenta minimamente mostrar uma parte dessa trajetória da pesquisa, né. O foco que eu fiz no projeto de pós-doc, ele era pra ser centrado especificamente nos trabalhadores que realizam o transporte dessas mercadorias. E eu não consegui ter fôlego pra fazer isso, e principalmente pra trabalhar com os autos criminais, né, com os processos crimes. Até cheguei a baixar alguns, ler alguns processos crimes, mas eu não consegui incorporar na discussão. E as entrevistas diretas com os trabalhadores, esses daí eu já tinha contatos, né, que eu precisava viajar pra fazer nesse período, eu não consegui realizar. E uma parte das entrevistas que iam ser realizadas em Cidade de Leste, por meio dos contatos feitos pelo Robert, nós também não chegamos a concluir, porque logo veio uma série de demandas do trabalho, de tarefas, que não possibilitaram isso. Então, é um texto que foi organizado com aquilo que foi possível de ser feito com relação à pesquisa e ao levantamento de dados e de informações, né. Foi um texto organizado, escrito em torno de 10, 15 dias, né. Falta maturidade nas reflexões, né, falta desenvolver uma parte importante dessas reflexões, mas foi um texto que eu terminei de escrever e nunca mais encostei, né. Precisava entregar, protocolar, eu fiz isso e achei que nem ia utilizar ele depois pra publicar, fazer alguma coisa. E aí, com essa atividade proposta da gente fazer esses diálogos, por meio desses seminários online, né, eu achei interessante colocar esse texto pra debate, compartilhar com as pessoas que também conhecem leituras sobre esse tema, que participaram de parte dessa pesquisa, pra tentar refletir um pouquinho sobre ele e tentar trabalhar um pouco mais nesse texto pra futuramente tentar enviar, pra ver se tem aceite em alguma revista, alguma coisa assim. Eu não sei como que eu vou organizar essa obrigação, se organiza de maneira coletiva, como que organiza, né, mas ela representa um pouco isso, né. E eu tive bastante dificuldade também na parte de compreensão desse circuito, de como que é feita essa circulação da mercadoria, onde que é produzidas essas moléculas, como que esse agrotóxico entra no Brasil, né, como que é feita essa trajetória. Eu perdi, dediquei bastante tempo a tentar entender isso. Então, se alguém tiver conhecimento também, tiver crítica, se eu comi barriga, dei uma furada aí com relação a isso, eu tive bastante dificuldade em fazer essa compreensão. Porque muitas vezes a gente tá realizando a entrevista com a pessoa, ela passa um tipo de informação, e aí quando você vai procurar esses dados oficializados, você não consegue encontrar, né. Então, a estratégia foi adotar a triagem de uma dessas empresas que atuam. Eu acho que o encarte, até quem passou esse encarte foi o Robert, né, que mostra um pouco isso. Ele passou em PDF, não sei se ele disponibilizou no grupo, ou ele me mandou individualmente, né. E aí, a partir desse encarte da TecnoMil, eu fui pesquisando e tentando encontrar. E aí, eu observei uma coisa que a gente tem feito, né, principalmente da minha parte, isso, é que no Paraguai tem muita produção sobre essa temática, né. E às vezes a gente não fica atento pra ver a quantidade de coisa que tem produzido a respeito disso. Que é mais sobre esse aspecto da circulação dessa mercadoria, né. A gente se propõe que, por exemplo, eu tinha me proposto a ouvir esses sujeitos, né. A tentar compreender parte dessas experiências dos sujeitos. Mas, trabalhos que tentam dar nomes aos grandes proprietários, né. A essas empresas, circulação de mercadoria, tem esses trabalhos publicados, né. Por parte de alguns pesquisadores no Paraguai. Na Argentina também tem, né. A Carla é uma dessas, né. Que tenta organizar e sistematizar um pouco isso. Então, esse texto, ele parte dessa trajetória. Que é tentar descrever minimamente esse circuito. De como se faz esse processo de comercialização, de entrada, de circulação dessa mercadoria, né. Depois tentar perceber quais são as pressões que os pequenos produtores rurais sofrem Para fazerem uso, né. Optarem, né. Dentro de uma pressão muito grande, fazer uso desse tipo de produto. Que muitas vezes não é controlado. Tem substâncias muito acima daquelas que são permitidas legalmente. E aí, depois tentar perceber essa pressão desses pequenos produtores rurais, né. Tentar trazer um pouco como que a experiência daqueles que resistem com relação ao uso desses agrotóxicos. Porque aí entrou parte das entrevistas que foram realizadas, enquanto pesquisadora, do LaFronte, né. Então, tenta minimamente trazer isso. Eu quase não trouxe parte das entrevistas que eu ajudei a participar, né. Das entrevistas. Eu selecionei só uma do Vilce, da Beatriz. Para focar, mas eu participei de várias outras entrevistas, né. Várias não, né. Mas algumas outras que eu pude participar. Porque era um tempo muito longo. Eu era que a gente sempre organizou a demanda da seguinte forma, né. Um viva com as crianças e o outro saia para fazer, né. Então, as que eu consegui participar foi o tempo em que o Francisco estava no CEMEI. Então, a gente tinha um compromisso de sair em tal horário e chegar em tal horário. E isso atrapalhou muito. A gente observou na hora de fazer as entrevistas. Nem sempre você chegava no horário planejado. Eu iniciava a pesquisa no horário planejado. E era difícil ter aquele cumprimento de cinco horas e estar de volta para pegá-lo na escola. Então, em alguns momentos a gente optou por um ir realizar esse trabalho no campo, né. E o outro ficar. Enfim, aí o Eric acabou indo mais. Mas, principalmente, para a cidade de Entre Rios, ali em Santa Helena, né. Ele foi com o Jandir, foi com o Gabriel. Ele fez outras pesquisas mais distantes que demoravam mais tempo. Como eu estava grata na época, acabei não tendo essa disponibilidade como ele para participar disso, né. E optando por ficar. Mas, enfim, aí no final tenta mostrar um pouco quem resiste a essas práticas, né. E como se organiza essa resistência dessas práticas. E aí, um texto que era antes para ficar especificamente na experiência daqueles que transportam seus mercadorias, ele não aparece, né, nesse momento. Ele fica focado naquilo que foi possível ser realizado. Até no relatório de pós-doutorado, eu tive que rebolar muito para justificar os trajetos e os percursos que eu fui fazendo, né. E colocando outras possibilidades. Ainda bem que projeto não é uma coisa que você tem que cumprir a ferro e fogo, né. Mas, foi aquilo que foi possível de ser realizado naquele momento. E a ideia principal também desse texto, em algum momento, quando eu faço as entrevistas lá, eu faço o processo de análise, né, daquelas entrevistas com os dois pequenos produtores rurais, que coloquei o nome de Vavá e de Dedê, é tentar também problematizar esse processo histórico de mudança na região aqui, né. Como que se dá esse processo e como que o processo de mecanização do campo, ele também é acompanhado com a presença dessas cooperativas, né. Com a implantação dessas cooperativas agrícolas, né. Combinada a monocultura e a utilização de defensivos agrícolas. Então, também a ideia é mostrar um pouco como que essa mudança local, ela se realiza, né. E como que pequenos produtores rurais vivenciam, experimentam parte dessas mudanças, né. Eu acho que o miolo do texto é também mostrar um pouco desse processo de mudança. E é isso, galera. Vamos ouvir os críticos aí. Eu espero que todos tenham conseguido realizar a leitura. Não é um texto com uma escrita corrida prazerosa de ler, ou que tenha algum cuidado maior, né. Como eu disse, foi um texto que eu organizei para cumprir um protocolo, né. Enfim, e não foi pensado em algumas sutilezas e organizações. É um texto até que termina sem fechar uma conclusão, né. Ali no final. Aí eu tô aberta pra ouvir as críticas, né. Ouvir quais são os apontamentos que vocês têm pra fazer com relação a isso. E aí eu vou falando um pouco mais sobre o texto, sobre as peculiaridades que foram acontecendo nesse trajeto. Vai lá, Max. Tá sem? Tem que ir pro chat? Tá ouvindo? Agora sim. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui ler o texto, é que a sua formação, basicamente, é a área de história, né. Você trabalha a questão do trabalho, né. A sua, pelo menos, durante a sua trajetória acadêmica, você trabalha a ideia central do trabalho. Então, assim, quando eu vi você escrevendo sobre esse texto, queria elogiar a forma como você escreveu, porque, assim, é um desafio. A pessoa que nunca trabalhou, pelo menos, se eu não conheço a sua veia trabalhando com o agrotóxico, trabalhar com o nema totalmente novo. Eu falo isso, porque eu também tenho essa experiência de trabalhar com o nema novos, não sendo a minha área de formação. A minha pergunta é, o que me levou você a trabalhar com o agrotóxico nessa região específica de trabalho, falando de estudo, falando de estudo, e aí eu vou dar para o trabalho em si. A escolha para discutir, eu acho que ela está expressa um pouco naquela entrevista que nós realizamos com, eu ia falar o nome da pessoa, eu acho que eu coloquei um pseudônimo de Zé Maria, né. Foi perceber isso durante as entrevistas com contrabando de cigarro, contrabando de eletrônicos, né. E como, como se diria, as cidades nessa região oeste do Paraná, elas estão no meio de plantações de soja, né. Então, a gente convive com essa temática constantemente, e a gente pesquisando contrabando, a gente observa que as coisas, assim, não estão restritas a eletrônicos, a cigarros, a mercadorias que vão ser destinadas para outras regiões, ou minimamente para comercialização local, né. Mas ela envolve uma série de outros aspectos, né. E uma das coisas também que chama atenção aqui é observar os estudos na área de saúde, né. Fazendo inúmeras denúncias, né. Sobre o processo de contaminação, sobre doenças originárias dessa exposição ao agrotóxico, né. Eu tive a sorte, pelo menos, de não vivenciar a perda de ninguém muito próximo para um câncer que provavelmente venha a ser causado, desencadeado pelo uso de agrotóxicos, né. Já tive familiares, assim, com casos de depressão e tudo mais que podem estar relacionados, mas pessoas muito próximas não. Mas é essa experiência de vivenciar mesmo nessa região. É uma temática, é uma problemática que ela meio que grita nos ouvidos dos pesquisadores, né. Imagina, a gente olha de cima aqui. Eu estou aqui numa área urbana, que é considerada centro, quando eu vou fazer referência em Correio, né. Da localização onde eu estou. Se eu andar, eu não tenho muita dimensão de distância, né. Se eu andar 5 a 10 minutos, 5 minutos a pé aqui, eu chego numa plantação de soja, né. Então, assim, essas cidades, né, eu não sei se a gente tem que usar o termo cidade, né, porque o pessoal da geografia brigar com a gente se a gente não utilizasse. Mas, assim, a gente está no meio de plantações de soja, né. A gente são pequenas, as cidades aqui nessa região oeste são pequenos pontos no meio de lavouras, né. E ainda que Toledo, ela tem uma característica mais específica, que ela preserva boa parte da agricultura familiar. Agricultura familiar, entre aspas, né, mas a pequena propriedade, que é conduzida ou condicionada a fazer aquelas estruturas de aviários, de criação de porcos, né, para ser uma mão de obra e abastecimento de parte da matéria-prima da agroindústria aqui da região local, né. Mas, é uma temática que bate muito a porta do pesquisador. Você, quanto docente, você tem estudantes que têm uma trajetória muito próxima com relação a isso, realizando pesquisa na área. Então, é uma coisa que sempre foi postergada, mas que chega uma hora que bate a porta, né. E você já ouviu o clima de pessoas que envolvem trabalho com agrotóxicos, por exemplo, indefendem, né, por exemplo, agrônomos, por exemplo, pessoal da própria geografia, ou pessoal, não sei, pessoal que trabalha com agrotóxicos. Você já ouviu o clima, referente ao seu trabalho contra o que você escreve? Eu não ouvi porque eu não publiquei, né, Max? Então, não tem publicação, ainda não tem divulgação, né. Na Unilo, uma vez entraram em contato comigo, um repórter da RPC, para entrevistar, e aí quando ele sacou qual que era o meu posicionamento, né, como que era organizado, né, eu fiz um e-mail para ele, detalhando, explicando, né. Foi no período que eu estava de licença maternidade, porque eu não estava em fósito naquele momento, né. E ele rompeu o contato, assim, né, mas foi... Foi o único contato, assim, que eu tive com alguém da própria área, né. Mas a experiência que eu tive apresentando em trabalho de evento, aí é fácil, porque você está perto dos seus pares, né, próximo dos seus pares. Eu tenho tido dificuldade, o sentido, dentro do campo da história, trabalhar essa temática, né. Eu já cheguei a observar, assim, que algumas pessoas não consideram que... Isso desde o início da graduação, da iniciação científica, né, que estudar trabalho e trabalhadores não é uma coisa para historiador, né, que o historiador tem que fazer recortes do passado e o presente que fique, né. Enfim, e transitar por essa questão dos pequenos produtores rurais também, eu não tenho domínio de leituras, de produções bibliográficas dentro do próprio campo da área da história. Então, para mim, é tudo novo com relação a isso, né. Eu não tive especificidades com relação a isso. Vai lá, Deise. Eu achei, assim, de verdade, o texto muito bom. Eu achei... É que eu também não sou, assim, não estudo isso, né. Então, para mim, teve bastante coisa interessante ali para aprender. Acho que você não tem que abandonar, tem que investir nele, que tem bastante informação interessante e até achei que ele está bem escrito. Você falou a questão de compreensão, assim, achei que ele está até fluido, bem fluido. O que eu fiquei, assim, na... Já que a ideia é trazer, né, igual eu trouxe a outra vez também para discutir aqui e ter as reflexões das outras pessoas, ele está bastante abrangente, assim, ele está falando sobre várias coisas, né. E é bastante coisa que tem uma densidade, que talvez seja uma análise mais profunda. E eu acho que dali daria para fazer dois, talvez dois ou até três artigos, assim, coisas separadas que tem discussão para isso, né, que nesse primeiro momento você fala sobre as apreensões, você fala sobre o impacto do agrotóxico, né, aí fala um pouquinho sobre a questão do cigarro, do contrabando do cigarro, e aí fica meio misturado com o agrotóxico e talvez ali teria que... Igual se for, como foi um relatório para o pós-doutorado, talvez ficou misturado, mas o objetivo é estar um pouco mais delimitado, aí consegue, talvez, trabalhar isso com maior clareza, né. Eu lembrei, quando você estava falando sobre a produção, quando eu estava pesquisando a questão dos brasileiros no Paraguai, eu achei uma ONG que chama de Olho nos Ruralistas, que era bem interessante, assim, não sei se você já chegou a ver, que traz alguns dados sobre a produção agrícola no Paraguai, sobre o uso de agrotóxico, né, e achei, passou aqui pela minha cabeça enquanto você estava falando, que seria interessante incorporar um pouco dessa bibliografia do Paraguai, que você falou que tem bastante produção do Paraguai, né, com relação à temática, talvez seja interessante incorporar isso, né, também, como que, porque o impacto do contrabando aqui no Brasil, eu imagino que seja ainda mais agravado no Paraguai, né, que lá a produção tem, o uso tem menos controle. Eu fiquei com um pouco, um ponto só que eu fiquei com dúvida, ainda foi uma hora que você fala sobre passar o agrotóxico, que o pessoal faz isso à noite, por causa do controle, da venda, alguma coisa assim, eu convivi durante um período no interior, né, com um produtor de soja, e, inclusive, já utilizou veneno do Paraguai, né, e eu não recordo dessa prática entre eles, assim, né, de ter alguma fiscalização com relação, tem na CIDEL seguro, né, que é o que você falou, agora sobre passar o veneno em si, aí eu já não lembro disso. Só um pouquinho, talvez eu não deva ter deixado claro isso no texto, mas tem alguns tipos de agrotóxicos que são reglamentados no Brasil, que eles só podem ser passados com tratores de, acho que é cabine ou gabine, não sei nem falar direito, fechadas, né, e aí esse proprietário, ele não tinha esse tipo de veículo, né, para passar, daí ele passava à noite, porque se uma fiscalização visse ele aplicando aquele produto sem ter a proteção da gabine, ele podia ser montado. Eu vi, inclusive, acontecia isso no próprio sítio da pessoa que eu comentei, né, ela tinha um trator não gabinado e inclusive passava durante o dia, assim, isso nunca foi uma preocupação ali, pelo menos nesse mês, em São Miguel, em São Jorge, nessa região ali, mas também pode ser que haja alguma coisa nesse sentido. E acho que é isso, poderia também, caso você vá publicar como artigo, deixar um pouco mais na introdução uma parte sobre a metodologia, né, que você fala das entrevistas e as entrevistas elas são coletadas de formas diferentes, eu imagino, quando fala do cigarro e quando é com os orgânicos e talvez descrever um pouquinho melhor como foi essa essa etapa da coleta de entrevistas, mas o texto tá bem legal mesmo. Marcela, acho que queria falar alguma coisa. eu também tô me candidatando, viu, Cinti? E agora? Tão me ouvindo? Tão. Sim. Então tá, eu sou nascido aqui no Oeste do Paraná e meus pais, minha família toda são de engenheiros agrônomos, né? Então eu convivi com esse processo de abertura do Oeste, porque meus avós, meus bisavós trabalharam nesse processo aí, vamos dizer assim, de colonização, derrubar da floresta e aí as histórias e os relatos que foram contados, que isso é história oral, passada em reuniões de família, encontros, Natal, fim de ano e não sei o que, que por exemplo, houve um processo de incentivo até de 70 e 80 de uso do agrotóxico. Isso foi uma construção de que a produção rural ela estava vinculada ao uso do agrotóxico, porque a produção o Banco do Brasil, inclusive na época, ele vinculava o financiamento com o laudo do engenheiro agrônomo, isso são relatos que eles contavam para conseguir o financiamento rural da lavoura vinculado ao projeto dos extensionistas, que era a Emater na época, não é? E isso era tudo muito caro, não é? Isso era tudo muito caro, porque isso era incluído no custeio do financiamento rural. E aí, na década de 90, 80, com a abertura do Paraguai, eu acompanhei os meus primos que são engenheiros agrônicos, da Copavel, esse pessoal todo aí, que inclusive trabalharam vendendo veneno aqui na região por um tempo, eles estavam, eles, sendo proprietários rurais, eles começaram a aplicar venenos do Paraguai nas próprias propriedades por conta do custo, não é? E essa questão do trabalho noturno que você citou, isso acontece hoje, eles aplicam esse veneno justamente porque esse trabalho noturno está vinculado ao seguro rural, não é? e tem colegas que eu conheço que são pessoas que puxam venenos do Paraguai para esse pessoal que eu conheço, por conta do custo e sabendo de toda a problemática, tendo consciência, o que eu quero concluir nessa história? Que o mercado agrícola, rural da nossa região, ele não tem ainda consciência, a consciência ambiental, não é? E mais importante é o resultado da produção depois, porque tem que ter quantidade com custo baixo, e isso é o discurso principalmente do pessoal que eu convivo, seria isso. Eu gostei muito do texto, eu achei super legal o texto, e por isso participei dessa reunião, achei super legal. Obrigado, Cintia. Obrigada, Cintia. Vai lá, Gustavo. Ah, só um pouquinho, eu, desculpa Gustavo, te interromper. É a Gabriele também, né? É, eu tô perdida aqui na organização, eu fico olhando para quem tá falando e me perco. Eu achei super legal, Marcelo, poder participar, que a gente entende as rotinas de trabalho, né, e os horários, é um horário que você tem para descansar, que você trabalha à noite, né? Agradeço a participação, e aí eu acho que é interessante a gente manter contato com seus colegas, para a gente dar consequência para a pesquisa, né? É, é muito difícil pensar isso, né? Porque eu sou apaixonada a trabalhar com com educação também, né? Então, eu fico tentando conciliar pesquisas que muitas vezes não estão tanto dentro do campo da área de ensino, né? com o trabalho, né? Então, como o Maxi disse, são trânsitos, assim, que muitas vezes tem caminhos que se apresentam de maneira diferente, né? Mas que estão relacionados, né? Pode falar, que é o próximo, acho que é a Gabriele. Gabriele. Na verdade, eu vou falar sobre duas questões. Uma é uma curiosidade minha, como a minha pesquisa também envolve o estudo sobre agrotóxicos, ali quando você aborda sobre o seguro, então, para eles acionarem o seguro, é exigido que eles utilizem os agrotóxicos, no caso, que eles apresentem a nota? Eles precisam apresentar a nota de que eles tomaram os cuidados devidos, fizeram a aplicação que é orientada pelo engenheiro, para poder acionar esse seguro, né? Então, isso me chamou até a atenção, porque assim, eu penso numa produção agroecológica, né? Então, não existe a aplicação de agrotóxicos, teoricamente, prejudicaria a possibilidade do seguro. Eu acho que eles não, eu acho que o banco não faria o seguro para a produção agroecológica, não sei se existe, né? Mas eu nunca ouvi falar. Então, não, mas isso que me chamou a atenção, né? O fato de estar vinculado. E a outra questão que eu ia comentar contigo, uma questão jurídica. Ali, acho que na página 10, quando eu fui ler, você comenta, faz a relação entre contrabando de agrotóxicos, cigarros, aí você coloca a parte de eletrônicos. só que no âmbito jurídico, assim, existe uma pequena diferenciação, né? Até da pena e na página seguinte, até na entrevista que você fez ali, o entrevistado comentou sobre a diferença da pena, né? Justamente pelo fato da pena ser mais alta. Então, eu acho que eu faria uma distinção, não faria um comparativo com contrabando de agrotóxicos, cigarro e descaminho de eletrônicos, né? Seria um outro destino, uma outra pena com outros, né? Benefícios legais que são possíveis para o eletrônico e não são cabíveis no caso de agrotóxico e cigarro. Até porque, pelas pessoas que eu tive conhecimento, já, algumas pessoas que lidam com essa parte de descaminho, né? Que seria a parte de eletrônicos, eles acabam não, optando por não mexer com contrabando de cigarro ou outros produtos, justamente pelo fato da pena ser mais grave, né? Até você comentou ali. Então, acho que seria só esse apontamento que eu faria e aquela outra minha dúvida ali sobre o seguro mesmo. Mas o trabalho ficou muito bom e concordo com a Deise que ficou, assim, bastante conteúdo, ficou bem completo, né? Mas acho que tem alguns pontos ali que você poderia fazer os... Seguir a orientação da Deise ali que eu também concordo. Com relação ao descaminho e contrabando, né? Foi falta de atenção mesmo, viu, Gabriela? Ainda bem que você fez a observação ali, porque um termo que eu costumo não utilizar e não fazer uso na escrita de texto quando eu vou publicar é usar a palavra contrabando pelo peso moral, né? E criminalizante que existe em torno dela, né? Então, sempre eu uso uma frase para substituir. Pessoas envolvidas no transporte regular é ou irregular de mercadorias legais é ou ilegais. Então, quando eu fiz a... Quando eu fiz a tese eu vou organizando isso, né? Para a gente não carregar na tinta, né? Porque tem até um debate sobre o que seria considerado descaminho contrabando, né? No caso de algumas mercadorias, né? Enfim, e foi falta de atenção mesmo não fazer essa distinção ali. Obrigada por você ter avisado, viu? Só isso mesmo. Pode falar, Gustavo. Assim, eu gostei muito do teu texto, tá? Embora tenha que confessar uma coisa. Eu não consegui ler o texto inteiro como deveria. Eu só passei os olhos por ele, né? E eu achei o texto interessante porque ele dá uma parametrização boa para as pesquisas que o LaFronte vem desenvolvendo na área de agrotóxicos, né? Além de tudo que já foi falado aqui pelo Marcelo, pela Gabriele, pelo Max, eu queria pontuar duas coisas, né? Uma, e são duas coisas que vieram pela leitura do teu texto, uma contribuição do teu texto. Uma, assim, a gente precisa criar mecanismos para entender melhor o que que é o contrabando. e como os agentes se posicionam nele. Eu estou falando isso porque quando eu li as primeiras entrevistas que você colocou ali e que as pessoas estão relatando, eu fui comparar com as entrevistas que eu fiz com os técnicos do Estado, que depois eu vou deixar os textos disponíveis já no grupo do WhatsApp. Os teus entrevistados, eles dão todo o mapeamento de como essa mercadoria chega através do Chile, da Bolívia, como ela chega no Paraguai, certo? e me pareceu ali um mapeamento todo ele legalizado, tudo certinho, não, o Chile importa, o Chile é a empresa paraguaia, importa não sei quantas toneladas de matéria-prima básica da China, essa mercadoria chega em portos chilenos, é passada através de rodovia para o Paraguai, e ali ele é transformado num produto legal, certo? Legal dentro do Paraguai, legal dentro das exigências da legislação paraguaia, certo? O técnico do Estado, quando eu fiz as entrevistas, ele coloca que se sabe que o Paraguai importa moléculas conhecidas da China, certo? Moléculas bases que tem um princípio conhecido, né? Mas que eles põem qualquer outra coisa lá como solvente e que eles não sabem o que é e que efeito tem, né? Quando eu li a entrevista do teu primeiro entrevista, me ficou necessidade de, então, pera lá, a gente precisa tentar entender e aí aperfeiçoar os questionários e etc., é o que que é que de fato está acontecendo, né? É uma importação de uma molécula conhecida com um solvente desconhecido e isso cria problemas técnicos no meio ambiente brasileiro, né? Por ser uma molécula desconhecida ou nós estamos simplesmente ali no meio de uma guerra comercial entre uma empresa brasileira ou um pool de empresas radicadas no Brasil ou um pool de empresas radicadas no Paraguai que eles não podem dizer que é isso, então, para não dizer que é isso, eles vão dizer que o outro está fazendo, está cometendo práticas ilegais, entendeu? como diria o Ulrich Beck, está nos expondo ao risco, entendeu? Eu acho que essa é uma contribuição legal do teu texto. Oi, você me ouviu? Vigo, Sá, você quer comentar mais uma coisa? Não. Primeiro, assim, aqueles apontamentos iniciais ali, eles são realizados a partir de propaganda das próprias empresas, então, tudo que é regulamentado é aquilo que foi exposto, o que não é regulamentado, que é o que os técnicos trazem, e tem um texto, acho que da Adriana Dorf, que também vai trabalhar um pouco disso, eu acho que a Kery, quem passou a sentença lá da Operação Quileiro também, a sentença da Operação Quileiro, ela vai trazer uma parte da forma não regulamentada de como é feita essa adulteração nas mercadorias, e uma parte dessa produção que a Adriana faz, mas aquela exposição que eu fiz minimamente ali, ela é do que a empresa faz de propaganda para conseguir mercado na região Oeste do Paraná, o encarte, a propaganda inclusive é toda em português, porque a maioria dos produtores rurais tem propriedades aqui, tem propriedades lá também, e eu acho que um pouco quando aparece essa parte não regulamentada, eu não trouxe as entrevistas que eu participei junto, com alguns técnicos que realmente trazem essas informações O Carlinhos é uma delas, aquele moço muito simpático que eu não lembro o nome, o Rodrigo não lembro o nome dele, o moço jovem que é formado também, acho que pela fronteira sul ali, que deu uma entrevista para a gente, esse pessoal a gente muitas vezes eu acabei não trazendo para problematizar, mas na entrevista com o Dedé e o Vavá eles falam de uma empresa local que é muito presente aqui na região e assim ficou meio obscuro a forma como essa empresa faz esse transporte, como que ela regulamenta essa mercadoria para ser vendida e entregue nessas propriedades rurais até com nota, então aí ficou um vazio mesmo, ficou um vaco, eu acho que as práticas que são interessantes que são aquelas que não são regulamentadas elas aparecem muito pouco no texto elas só são sinalizadas não chegaram a ser exploradas e eu acho que é um pouco nesse caminho mesmo, Gustavo precisa aprofundar isso, precisa organizar isso, realmente e outra coisa que eu tenho observado assim é que esse texto ele foi escrito no final de setembro de 2019 eu engavetei esse texto falei nunca mais vou mexer com isso aqui não vou publicar já peguei o título de pós-autorado estou cansada vou fazer outra coisa eu tenho esse péssimo hábito de terminar uma coisa e bola para frente começa a outra e aí fica as coisas para o meu caminho sem terminar enfim fica sem publicar fica sem divulgar e uma coisa que eu percebo eu estava assistindo aquele acho que é repórter eco da TV Cultura é um texto que está defasado já nas políticas brasileiras de ampliação do uso de moléculas de ampliação do uso de agrotóxicos da retirada de quem faz a fiscalização olha só é um texto de setembro e a gente está passou passou quase um ano tem muita mudança ao longo desse um ano é impressionante eu não dou conta eu não consegui acompanhar todos esses processos e essas implicações das mudanças legais das políticas públicas brasileiras com relação aos agrotóxicos e tirando isso o tanto de matéria que teve veiculada posteriormente sobre a apreensão de agrotóxicos que foi que apareceram um monte e os dados que estão sendo organizados divulgados por aquele instituto Edfos o IDESP e por parte da polícia os jornais locais e tudo mais mas na verdade eu acho que pelas reportagens que eu tenho lido também a temática de agrotóxicos ela não é uma coisa assim que eles fazem questão de mostrar sabe porque muita coisa aconteceu até nesse período de pandemia muitas liberações de novos agrotóxicos acontecem a todo momento e a gente nem fica sabendo então um agrotóxico que era proibido no passado esse ano que continua sendo proibido na União Europeia é liberado no Brasil e a gente não fica sabendo a gente não sabe nem das apreensões nem das liberações muito pouco falado ainda sobre isso apesar de ser um tema super atual que envolve essa questão do meio ambiente todos na verdade é muito amplo agora com as leituras que eu tenho feito nesse período de isolamento eu tenho como é amplo você consegue envolver alterações climáticas alteração na alimentação a questão saúde principalmente tem muita coisa que a gente não sabe que tem relação influência da quantidade da utilização de agrotóxicos que tem influência na saúde que as pessoas não conseguem diagnosticar a influência disso então muitas doenças que eles não sabem definir a causa eles alegam que tem influência da utilização de agrotóxicos então muita coisa acontece e a gente nem fica sabendo eu também sinto bastante isso e realmente a todo tempo tem alterações liberações e modificações e não é falado eles não fazem questão de divulgar se a gente for parar para pensar é diferente de você pegar um por exemplo que foi divulgado esses dias o contrabando de alimentos no caso que eles têm levado do Brasil para o Paraguai então chamou mais atenção esse fato do que a questão dos agrotóxicos que é todo momento ficar gritando eu posso fazer posso colocar no grupo até a semana que vem uma continuidade do trabalho da Isabela Roden Isabela começou a mapear toda essa questão da tramitação do pacote do veneno e das moléculas que estão sendo liberadas ali posso colocar assim um mapinha mesmo olha o pacote do veneno é esse a raiz está aqui tem outras determinações legais A, B, C, D, E que já estão aprovadas e a partir dali tem um link para a gente poder entender todas as moléculas que estão sendo liberadas ou todos os produtos que estão sendo liberados porque uma das coisas que os técnicos apontam bastante é que houve mais a liberação de produtos do que de moléculas e que então o que o governo estaria fazendo seria simplesmente estimular a livre concorrência que não houve uma ampliação gigantesca no número de moléculas que está disponível mas sim no número de produtos que estão disponíveis para diversas firmas poderem comercializar a mesma molécula Eu acho que a gente vai ter a Gabriela falou ali sobre o número de liberação começo do ano foi liberada uma pancada numa votação só Eu acho que vai dar um estudo muito legal isso A gente não vai conseguir atualizar sempre Cintia o que você fez o estudo que você fez ele é pertinente e eu acho que tem que ser publicado ainda que vão ter modificações ao decorrer do tempo Eu acho que vai dar um estudo legal quando acabar esse governo a quantidade de agrotóxicos que foram liberados nesses quatro anos que eu acho que ainda vai aumentar muito E sobre as apreensões eu lembro que quando eu participava das reuniões da segurança da inteligência e da região eles comentavam que eles faziam até tanta questão da apreensão em função da dificuldade do descarte disso Eu não sei se isso já foi solucionado mas eu lembro que era uma grande dificuldade de onde descartar esses agrotóxicos que não é tão simples não dá pra incinerar não dá pra jogar fora tem que ter todo um processo que é caro e que aí sai dos cofres públicos então acho que vem uma outra dificuldade pra aprender Eles estavam com não sei quantos litros toneladas de agrotóxico guardado em armazéns e aí corre risco também de vários outros fatores Vazamento por exemplo Eu não sei nem se existe lei pra isso Deise se existe regulamentação pra descarte de agrotóxico ilegal Eu lembro que eles estavam negociando com uma empresa numa reunião que fazia o tratamento desse agrotóxico que tem todo um processo pra você conseguir descartar de maneira ecologicamente correta não sei explicar agora mas existe só que é um processo caro e se eu não me engano tinha uma empresa no Brasil que fazia esse tratamento digamos É isso aí mesmo Alguém mais galera Jandir Gabriel Cis Gabriel o cara que transcreveu as entrevistas Gabriel eu tinha transcrito já viu puta merda pegou as suas tava mais fácil E aí o Eric hoje vai ficar quietinho né o Eric tá com os meninos lá deve tá fazendo dormir Essa chuvinha é a melhor coisa que tem né Com certeza Gil você tem alguma coisa pra lá Gil Acho que o Giovanni já dormiu Eu não sei assim quando quando me envolvi pra trabalhar com a pesquisa assim eu achei muito difícil fazer o levantamento biográfico com relação à temática Não sei se é a Gabriele que tá aprofundando com relação a isso porque assim tem muito estudo na área da geografia né tem algumas coisas produzidas na área da saúde e das ciências biológicas né tem várias áreas produzidas né mas eu eu tive dificuldade assim a perceber que tem um leque muito amplo né de discussões e muitas formas de abordagens eu percebi assim que no campo da história né que foi onde eu apresentei esse relatório do pós-doutorado né esse circuito da mercadoria né esse trajeto o envolvimento dessas pessoas né que trabalham com isso que fazem isso ainda era uma coisa que tinha que eu não observei né no campo da história né provavelmente deve ter algum estudo ou outro mas que eu não consegui ter acesso a observar então na área da história isso se apresentava com alguma característica diferente né essa leitura né essa forma de olhar esse movimento mas eu acho que mais importante do que isso né é perceber o que que a gente enquanto laboratório de pesquisa a gente consegue trazer de diferencial com relação a essa temática né que eu acho que tá muito mais relacionado aos passos futuros que o projeto pretende dar né o projeto mais amplo que é compreender a parte subjetiva de formação desses sujeitos né pegando toda essa essa estrutura de pessoas que fazem o consumo direto indiretamente dessas mercadorias então eu acho que o salto que pode ser dado que pode ter como contribuição o projeto de pesquisa do laboratório né é tentar perceber essa subjetividade no processo de consumo né porque trabalhos fazendo o processo de programatização de comparação das leis né trabalhos mostrando esse processo de desses monopólios né que envolvem esse aspecto econômico da produção aspecto político de circulação da mercadoria outras especificidades de conhecimento estão trabalhando nisso né a gente observou por exemplo na área da engenharia da pesca né que eles têm a capacidade de fazer as testagens em laboratório pra apontar que tipo de produto que é identificado e comprova o uso disso né quais são essas alterações que aparecem com relação a essas moléculas quais são os tipos de substâncias que são misturadas então outras aulas vão contribuindo com relação a isso mas eu acho que nós das ciências humanas das ciências sociais a nossa contribuição com relação a isso ela vai passar muito em tentar perceber esses aspectos subjetivos que estão presentes nessa circulação dessa mercadoria e na circulação das pessoas também né de como que as pessoas se percebem e se compreendem nesse processo que eu acho que está muito mais relacionada a essa percepção da transformação do sujeito né dessa forma de encarar isso né de perceber isso então eu acho que a contribuição que a gente pode trazer com relação a essas pesquisas né principalmente depois que você faz uma leitura faz um dá uma olhadinha no que tem produzido tem muita coisa produzida na área né faz o levantamento dos textos que estão produzidos discutindo isso eu acho que falta um pouco esse aspecto né que está presente não estou cobrando aquilo que as pessoas não se propuseram a fazer nesses trabalhos né mas eu observo que que dentro dessa área né dentro da da formação a gente tem uma diversidade ampla de de formação das pessoas que participam do La Front né que são a maioria da área das ciências sociais aplicadas né das ciências sociais das ciências humanas né é tentar trazer esse aspecto mais subjetivo desse consumo e desse uso né eu acho que o salto o diferencial da pesquisa ela pode estar um pouco caracterizada nisso né então essa tensão tão grande com relação às legislações às mudanças políticas econômicas às liberações que vão acontecendo né aos valores as apreensões aos dados estatísticos né eles são mais pra pra gente mostrar que não tá fora do debate né que a gente conhece né pra mostrar que a gente tá situado com relação a isso mas eu acho que o salto mesmo tá nesse processo de dessas entrevistas que visam ser qualitativas né e dessas vivências que nós tivemos né ou que vamos tendo enquanto a gente vai fazendo esse processo de levantamento dessas fontes dessas informações né que eu acho que é um estudo que se caracteriza como nulo pelo menos nessa região aqui nos textos que eu pude ter acesso né eu achei muito interessante quando você tratou ali no texto né de uma entrevistada que ela se não me engano ela era produtora e daí ela se formou em nutrição e ela falava que ela não conseguia indicar pras pessoas comerem produto com veneno né uma alimentação saudável teoricamente se você começa a analisar a quantidade de agrotóxicos em cada produto ele né é assim é absurda mas eu achei muito interessante esse ponto que você colocou essa mudança do estilo de vida dela né que antes ela tava de um lado depois ela expandiu os horizontes e acabou percebendo assim a diferença que faz né os dois caminhos ali achei bem interessante esse apontamento que você fez no trabalho eu ainda tô em fase de análise pra ver que rumo que o meu projeto vai tomar mas foi muito assim esclarecedor o seu trabalho e ele até contribuiu que de fato quando você começa a ler essa temática sobre agrotóxicos você consegue olhar pra várias áreas né tem muita coisa que ainda não é trabalhado que tá em fase de se analisado e você tenta entender o porquê ah mas todos os temas são interessantes se a gente for pensar é interessante eu abordar sobre a questão da saúde é interessante eu abordar sobre a questão que eles têm falado muito atualmente sobre a potabilidade da água que é uma coisa que não são seguidos todos os critérios que deveriam ser cobrados né ainda então é super amplo e eu também encontro essa dificuldade de delimitação ainda tô nessa fase de o que vem a ser mais interessante pra eu abordar que não foi abordado ainda de forma exaustiva né eu acho que a ideia de articular com quando eu fiz o projeto pós-doutorado né tava com muito enfoque nos é em fazer a leitura dos processos né de pessoas que eram apreendidas e tudo mais pra tentar pegar elementos mais subjetivos com relação aos testemunhos que eram dados né por que desenvolvimento em que condições que esse sujeito se envolve né quem que é fornecedor como que se organiza isso né é percebeu tentar não sei a gente já tá no mundo e não tem outra forma de tentar organizar ou compreender esses aspectos subjetivos que não seja esse processo das pesquisas né de fazer essa pesquisa de campo e fazer uma seleção com relação a essas fontes né a esse processo de análise e por exemplo é muito curioso quando a gente se envolveu pra fazer entrevista com os produtores orgânicos gente até hoje nós temos contato as pessoas vêm em casa a gente se estabelece consome produtos né a gente mudou também nossos hábitos né nossa forma de organizar alimentação né então a gente mantém o contato com esses produtores né consome pergunta conversa né tira dúvidas então assim foi um vínculo que a gente iniciou lá em em 2018 né no final de 2017 começo de 2018 se não me engano e e a gente foi dando sequência a esse vínculo né e enfim acho que a gente tem uma série de dificuldades enquanto universidade enquanto pesquisadores né mas foi foi um trabalho muito prazeroso eu confesso pra você porque eu nunca não as outras formas que eu organizei as pesquisas elas eram complicadas mas é que tratavam-se de assuntos e de temáticas muito pesadas né você trabalhar com imagine com menino que passa cigarro né com adolescente eu já pesquisei tanto comecei pesquisando catadores recicláveis né acho que em algum momento essa temática acabou passando né mas enfim assim são sujeitos diferentes eram temas muito pesados né que eu tinha vinha tendo contato nas pesquisas né com exceção no mestrado que foi até que tranquilo sabe super tranquilo as entrevistas mas fazer as entrevistas com os produtores de orgânico vivenciar ficar organizar essa pesquisa de várias vezes e mais que uma vez na propriedade rural de ficar lá conviver ficar naquele espaço visitar todo o espaço e conversando né gente pra mim aquilo era um alívio sabe foi uma pesquisa que eu fiz assim com muito prazer foi uma pesquisa que foi muito gostosa de ser feita sabe então assim foi foi uma pesquisa que mudou também a forma como a gente pensava e organizava determinadas coisas da vida doméstica do cotidiano né percepção com relação a perceber enxergar o próprio modo de vida né então assim você vivenciando essas experiências com a pesquisa de campo com os produtores orgânicos eu acho que teve um impacto também de mudança de algumas percepções nossas quantos sujeitos né acho que a gente aprendeu muito trabalhando com esses produtores orgânicos né eu acho que isso foi um elemento muito importante eu acho que se eu fosse dizer o que eu mais gostei né o que mais contribuiu o mérito maior foi esse aprendizado convivendo com esses sujeitos com essas pessoas né e a possibilidade desses diálogos que nós estabelecemos no projeto diálogos né que eram as entrevistas coletivas espaços de conversa que eu acho que foi muito rico mas enfim e é uma correria né gente a gente não consegue sentar sistematizar escrever produzir né todo mundo aí lutando pela sobrevivência e cumprindo mais não sei quantas tarefas pra além disso né mas eu acho que é isso alguém quer falar mais alguma coisa eu tenho um chat eu queria falar nós estamos na semana do meio ambiente né amanhã é o dia do meio ambiente então assim nada mais saudável nada mais interessante nada mais importante a gente tem a oportunidade de falar sobre o tema que afeta o meio ambiente né nós estamos tendo aí vários ataques no governo até com esse antiministro aí no meio ambiente eu chamo de antiministro né é um ministro que ataca o setor que ele defende teoricamente era pra defender o meio ambiente ele ataca o meio ambiente então assim tem sua importância o Lafron de poder trabalhar continuar nesse trabalho né continuar nessa atuada de trabalhar a questão do uso do agrotóxico né então acho que é que devemos continuar talvez de outras frentes trabalhar com o pessoal nas ciências humanas com o pessoal nas engenharias chamar outros investidores pra um bom grupo né trabalhar essa frente de agrotóxico né e em montar uma rede de proteção ao interno produtor rural eu acho que essa é a grande jogada fazer uma rede de proteção ao interno rural acho que essa é uma reflexão que a gente pode fazer aqui no Lafron eu acho que é uma forma de contribuir também né e é uma responsabilidade também né enquanto universidade né enquanto pesquisadora sobre esse tema realmente e realmente precisa né porque você conversando com o pessoal das associações vendo como que as coisas vão sendo organizadas né é um descaso total né de políticas públicas de iniciativas de tudo né por parte do poder público né as medidas que acontecem elas existem né algumas mas elas são tão pequenas elas são tão e fazem muita diferença embora pequenas fazem diferença na vida do produtor orgânico mas assim são são medidas assim que quando comparado ao que acontece né com relação a outro tipo de produção como a do agronegócio é tão pequeno que é é lamentável perceber isso que acontece né e a impressão que a gente tem é que em todos os discursos que a gente tem ouvido por parte do governo federal por parte de grandes proprietários rurais né é que uma das formas de expandir a produção agrícola é aumentar a área de extensão de produção então aumentar a área de extensão de produção é produzir também nas áreas de reservas indígenas de pequenos produtores rurais de agricultura familiar de agricultura orgânica agroecológica essa que é a medida né essa frente para a Amazônia é isso é um problema e é uma coisa assim que agora falando com a professora né da história da América gente historicamente o que é isso né você vê o período dos estados oligárquicos na América Latina qual que era a política não tem inovação tecnológica não tem mais inovação investimentos né nesse setor na parte de mecanização de tecnologia de alteração genética que seja que tem um custo mais alto né então é assim como que você aumenta sem você ter custos né custos mais altos com relação a investimentos seriam na na área da própria ciência dessa produção né é isso o que que os estados oligárquicos fizeram né na América Latina é uma sistemática de reprodução disso e de retomada de uma política de não é nem para chamar de política de governo que isso vem há tanto tempo se tornando uma política de estado né que vem sendo insistentemente martelada né em cima disso e esse governo ele escancarou isso né as coisas aconteciam se trabalhava um pouco em torno disso mas era de forma mais velada né mais discreta né se dava uma segurada né pensava né em alguns outros aspectos humanos também de organização da sociedade do meio ambiente mas agora o trem tá 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 assim sem tramelas mesmo né sem sem freio né sobre as medidas e as iniciativas que vão sendo tomadas né com relação a isso não vai muito que esses produtores orgânicos aí daqui um pouco vão começar a ser tratados por esses latifundiários da mesma forma como eles tratam as populações indígenas aqui da região né se continuar nesse caminho assim é a sensação ruim que eu tenho é essa porque quando a gente entrevistava a gente já observava né eles trazendo essas denúncias né sobre essa fronteira né daquele que que é que resiste que reage né que recusa determinada forma de produção da grande escala né organizada pelo mercado não que a outra orgânica não seja organizada pelo mercado né mas que tem esse incentivo tão grande né eu eu estou curiosa não sei se você sabe como funciona a questão dos produtores de orgânico tanto a produção quanto a organização no Paraguai eu não tenho conhecimento de como organizá-lo existe uma existe uma organização sim o Deise e assim eles estão bem ativos né vamos dizer assim é em parte até como uma ideia de resgate da paraguaidade da nacionalidade e tal depois eu vou te passar eu vou ter que recuperar no meu facebook e posso te passar algumas coisas do Ramon Fogel que ele me passou mas já que você falou no Paraguai eu gostaria que se possível vocês me mandassem essa bibliografia paraguaia sobre o assunto porque é interessante né geralmente a gente diz que é no Paraguai que não tem nada né é no Paraguai que a institucionalidade acadêmica é mais baixa né até para procurar e pesquisar a legislação eu andei dando uma fuçada nisso uns anos atrás é muito mais difícil você você achar a legislação paraguaia que a brasileira a brasileira você acha facinho né tá lá no site do senado tá no site da câmara você acha todas as indexações a Paraguai é um pouco mais difícil então eu queria para dar uma olhada nisso mais tarde se alguém puder me passar bem agradecido só um parêntese aí que a que a Mereze pontuou né eu tava preparando tava lecionando uma disciplina de história da fronteira ali na na unila na Argentina em Porto Iguaçu tem um movimento né Porto Iguaçu sobre os produtores orgânicos eu acho que na Argentina assim eles produzem divulgam mais o trabalho que eles fazem assim aparece né no Paraguai assim eu percebi assim quando aparece né é que chega na verdade é que chega assim o que a gente pesquisa né o que a gente procura né tá mais relacionado a uma iniciativa do próprio movimento campesino né agora essa essa abordagem que o Gustavo falou de fato pra mim ela eu não tenho leitura não tenho contato com pessoas que tenham esse tipo de produção de organização né eu não conheço também mas até fez sentido assim pra mim na na leitura histórica do Paraguai durante o período de lá no primeiro período ele que o Paraguai ficou fechado né ele tinha uma produção de subsistência e aí depois da guerra veio quando começou a vender as terras que na década de 60 depois então primeiro foram os argentinos com a produção de erva mate na década de 60 os brasileiros foram pra compra de terra e produção de grãos mas os paraguaios em si não tinham tanto acesso a essas terras né eles ficam mais na produção de pequena escala na subsistência então pode ser mesmo um reflexo até de identidade paraguaia produção orgânica né talvez assim a gente acaba muitas vezes restringindo uma parte das leituras né dos conhecimentos que a gente tem a essa região né da faixa de fronteira né o paraguai é muito mais que isso também né pra você estudar pra você ver o que tem produzido né eu acabei de colocar ali no chat o endereço do facebook do seri é seripi na verdade né é centro de só um pouquinho que eu vou ter que olhar melhor aqui centro de estúdios rurales interdisciplinários CI é CRI tá o o o o aquele décimo sétimo IFR não lembro aquele evento que teve na UNILA né não sei falar ele é muito difícil é muito incomum né mas aquele último evento que teve principalmente era o Júlio né que tava organizando tomou a frente da organização né eu precisei mudar a data da minha apresentação e eu fui parar numa mesa né no espaço onde tinha muita gente da área das ciências biológicas e aí esses caras é que traziam mais informações assim sabe o pessoal que trabalha com a área ambiental mesmo né então eu acho que naqueles cadernos é que ainda não saiu os anais daquele evento né mas acho que tem um caderno de resumos provavelmente deve ter alguma coisinha também acho que vale a pena agora que você falou eu lembrei que por curiosidade a gente dá uma olhada né uma pesquisada e e aí na como que eu posso falar isso esqueci o nome do professor bom a UNILA é um leque pra isso né acho que participar da UNILA ampliou muito essa essa concepção sobre a produção que se tem no Paraguai né chega muita coisa até ali principalmente por parte dos pesquisadores né dos professores dos vínculos contatos com alunos com estudantes né então às vezes a gente não procura nos lugares certos também a Silvia Zimmerman ela tem também um observatório eu acho né da produção dos orgânicos não sei se você dialogou com ela alguma coisa não cheguei a pegar é isso é isso galera vocês querem apontar mais alguma coisa se vocês quiserem depois enviar o texto se vocês fizerem algumas anotações né se alguém chegou a fazer isso eu aceito de coração eu anotei aqui tentei anotar algumas coisas mas eu acho que é um pouco isso né e enfim esse texto é resultado de reflexão coletiva né que é os debates que eram realizados junto ao laboratório pesquisas realizadas em conjunto né não teve uma entrevista que foi feita individual ali não teve uma pesquisa que foi realizada individualmente né até questão de troca de material pelo whatsapp que nós temos né de enviar texto enviar informação enviar mudança de legislação então assim é um texto que é resultado de reflexões coletivas né tá o meu nome como autora do texto mas é uma tentativa também de sistematização de uma contribuição de um coletivo né de um grupo então é isso beleza agradeço a participação de todos atenção carinho sempre e aí a gente vai se vendo né eu acho que ficou mais fácil a gente organizar as reuniões do Lafronte por esse caminho né por esse mecanismo a gente não tem sempre as mesmas pessoas mas quando a gente organizava ou em Toledo ou em Foz do Iguaçu né essa dificuldade das distâncias e conciliação com os horários de trabalho tinha um esvaziamento maior né eu acho que é legal